Você que ainda não decidiu o caminho a seguir, decida por Ele, Jesus Cristo. Caminhos de rosas e de espinhos, mas nenhum deles eu me encontrei, pois já morriam ao nascer. E a insegurança me deixava na solidão, toda a resposta pra mim era não. Até que um dia eu olhei para aquela cruz. Vi Jesus que me disse assim, pra você eu digo sim, sim. Decidi por Jesus. Quero ouvir, igreja! Não há mais vida, não. Se todo o universo. Como se eu, 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 eu. Eu lutaria por Cristo, só pela vida que Ele me deu. Decidir por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida Não há mais paz Que os sonhos morrem Se todo o universo Fosse meu Trocaria por Cristo Só pela vida Ele ensinei Decidir por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida Não há mais paz Que os sonhos morrem Se todo o universo Fosse meu Trocaria por Cristo Só pela vida Que Ele me deu Que Ele me deu Trocaria sim Por Cristo Só pela vida Nas palminhas vai Pãozinha pra cima Decidir por Jesus Decidir por Jesus Decidir por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida Não há mais paz Não há mais paz Decidir por Jesus Decidir por Jesus Decidir por Jesus Oh 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 Decidiu por Jesus Decidiu por Jesus Decidiu por Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Oh 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 Nunca perca o primeiro amor por nada Porque o primeiro e o último é Jesus Cristo O alfa e o ômega, o princípio e o fim Aquele que te libertou, diga, das drogas Da prostituição, dos caminhos maus Que restaurou, restaurou a sua família É Ele que tem que ser adorado agora com tudo Oh, 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 oh Pra Ele Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.